E aí tem também Gladiador 2 e a gente já sabe que o Gladiador 2 lá, né, o cara que vai ser o gladiador nesse filme, a gente já descobriu que ele é o filho do Maximus, que é o cara do primeiro gladiador dos anos 2000, que era o Jihad Butler, né, que fazia ele. E eu não sabia, mas tem o Joseph Quinn nesse filme, eu fiquei bem animado quando eu vi o trailer, porque o Joseph Quinn, ele é a nova promessa, e assim, ele é a nova promessa boa, porque a gente teve umas promessas meio ruins, tipo o Chimbo de Chalamet, essa galera aí, tem uns bem ruinsinhos ali. E o Joseph Quinn, ele já não é tão novo quanto esses atores, mas ele é muito bom. Ainda bem que o Stranger Things resolveu matar ele na série, porque aí deram um papel de destaque nele, pra ele poder ter aquela morte bem apoteótica, e revelou, assim, um ator maravilhoso pra gente.